Fala galera do canal, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje nós estamos aqui nessa floresta aqui e eu vou fazer um teste de um fogareiro, um fogareiro minúsculo, bem pequenininho, que é pra camping, né? Pra quem vai fazer travessia, vai fazer camping. Na verdade o pessoal chama mais de espiriteira, né? E vou mostrar pra vocês, nós vamos ver aí o funcionamento dele na prática e vamos ver se a gente consegue fotografar também alguns animais selvagens, né? Pássaros, eu sei que tem muito pássaro aqui nessa região, talvez a gente consiga ver também alguns mamíferos, se a gente der sorte, né? E eu trouxe meu sobrinho aí pra gente fazer essa caminhada aí. Foi difícil tirar ele da cama, mas acabou que ele veio. Felipe? Bora? Então vamos nessa aí, acompanha o vídeo, se inscreve aí no nosso canal, já deixa o seu like, vamos testar esse fogareiro aí que eu vou mostrar logo, logo pra vocês aí. Fica até o final e bora lá! E aí E olha aqui galera, achamos algumas araucárias aqui no meio aqui da mata e o visual é bem bacana depois da chuva. Então esse aqui é o kit que a gente traz para acampamento. Aqui como vocês podem ver são duas panelas, a parte de baixo e a parte de cima e o fogareiro está aqui dentro. Vou mostrar para vocês como ele é bem pequeno. Esse fogareiro pessoal, ele é movido a álcool. Eu gosto de usar álcool de posto de gasolina, que ele é bem mais forte. Dá para usar o álcool comum também de casa, mas o de posto de gasolina é mais indicado. Então olha só pessoal, o tamanzinho dele. Só para vocês terem uma ideia, esse aqui é a parte de baixo onde vai a panela e esse daqui é o queimador. Olha aqui. é bem pequeno, bem versátil. E a gente vai fazer um macarrão instantâneo aqui agora, utilizando ele aí. Então o álcool já está aqui dentro dele, não sei se dá para ver aí. Só que para usar esse equipamento aqui galera, é bom fazer o uso de uma proteção de alumínio, que eu vou mostrar aqui para vocês agora, porque aí o vento não atrapalha. Então aqui galera, esse aqui é um equipamento que eu comprei da Nature Hike. E ele é todo em alumínio, bem leve. Ele vem todo dobrado, então ocupa pouco espaço na mochila. E ele é indicado exatamente para isso, para você proteger a chama. E é muito indicado usar isso aqui. Sem isso aqui galera, fica bem difícil. Pessoal, os links para a compra desses equipamentos estão na descrição do vídeo. Confira lá. Só para vocês verem aqui, a chama é praticamente invisível. Mas olha aqui. Viu? Então é bem importante estar usando esse protetor aqui de vento. E essa panelinha, olha que legal pessoal. Ela tem um pegadorzinho aqui também. Que facilita bastante para a gente pegar a panela quente. E agora é só aguardar. Então, ela é assim. A altura que está o fogo, galera, agora está dando para ver direitinho. É porque ele demora um pouco para chegar no máximo dele. Depois que ele pega bastante, ele fica bem forte. E agora nós vamos desfrutar dessa saborosa refeição aí, macarrão instantâneo. O Felipe adora, né, Felipe? O Felipe, é. É galera, uma chuvinha inesperada aí, ó. Mas estamos aqui protegidos. Você achou que a gente tinha ficado perdido? Não. Mas teve uma hora que você estava todo desconfiado lá, achando que eu estava perdido? Não, só tudo. Nesse lugar. Que? Não, é porque eu estava com outro caminho na mente, depois que eu vi lá no mato. Mas teve uma hora que você ficou meio desesperado, não foi? Desesperado não. Você ficou assustado? Desconfiado sim. Desconfiado? Aham. Você ficou com medo de ficar perdido no mato? Não, eu ia ficar dizendo, é só voltar para o caminho que a gente vê, velho. Mas você ficou bem cansado, não ficou? Aham. Você não aguentava mais andar? Por aí. E agora, como é que você está? Se eu estou me mandando andar agora, eu não vou andar. Não, mas agora que você comeu, você já está melhor, não está? Estou. Não, agora nós vamos andar, não. Agora nós vamos ficar descansando aqui, ué. Isso aí, galera. Chuva passou, estamos retornando para casa. E esse foi o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Vocês viram aí a espiriteira, né? Que a gente mostrou. Bem eficiente, bem pequena, bem fácil de transportar. E se vocês tiverem dúvidas ou sugestões para vídeos aí, deixem nos comentários, que nós vamos estar respondendo todo mundo. E vamos estar elaborando mais vídeos aí de dicas de equipamentos para vocês. Em breve eu vou fazer uma travessia. E aí a gente vai usar todo o equipamento aí de camping, barraca e tudo mais. E vamos mostrar para vocês também. Espero que vocês tenham... Opa, quase caí aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like aí, compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, galera. Valeu e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí